Aqui vocês vão gostar, pega a visão, mano, cê é louco, velho, olha isso, e aí molecada, suave, a gente veio aqui pro museu, que a gente tem que fazer um trampo, aí veio os moleque, e tipo assim, eu nem ia gravar aqui, só que como faz a maior cota que eu não gravo, Arthur, o celular dele, ele é top, como faz muito tempo que eu não gravo, eu falei, mano, eu vou gravar, porque o bug é muito top, Se liga, Manicômio Total, Ratatouille, Harry Potter, Tira a foto, Tira a foto, Anabelle, cadê? Cadê Anabelle? Aqui, 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 Anabelle, a cadeira de rodas também que aparece no Anabelle, nem fudendo que eu ia sentar numa cadeira dessa, tem, não, a cadeira de rodas que aparece no Anabelle, cadeira de rodas fodida, mano, olha essa cadeira de rodas, na moral, caralho, Livro da imigração? Tipo, as pessoas que passavam? Mano, aqui é muito chave, vocês não tem ideia, aqui é muito, muito chave mesmo, o que que você fez, Giovanni? O que que você fez? Pelo amor de Deus, tipo, cada gaveta aqui, Thiago, seria... Cada gaveta, tipo, sei lá, mano, um... É, mano, eu não sei, eu não sei se... Mano, mano, a gente tava falando de Anabelle, que começou a fazer barulho, porque eu não tava fazendo barulho, não, que bom que tem a saída de emergência aqui. Mano, deixa eu ver... É, tipo, Palmeirinha, vou chegar mais perto pra trocar uma ideia com ela. Mano, tá pagando a... Que susto, puta que pariu, que susto, mano. Mano, um monstro, que susto, velho. Eu juro por Deus que eu quase me caguei agora, aqui vocês vão gostar. Pega a visão. Mano, cê é louco, velho. Olha isso, louco. Olha isso. Se liga. Mano, aqui é top, é muito chave. É muito chave, velho, vem aqui. Na moral. Ai, que susto, mano, vai tomar no cu, velho. Ô, mano, olha aqui, eu tô ficando com medo de verdade, mano, é sério, eu não tô brincando, mano. Mano. Mas olha, as coisas aqui, mano, é... Nossa, eu vou dar uma pausada. Eu comecei a ficar com muito medo, na moral, agora não medo, mas eu tô tomando susto muito fácil. Se liga nesse bagulho. O que que é dizer assim, Pop? Eu não sei o que que é. Isso aí é mala de imigrante. Os caras traziam roupa, tudo que dava. Olha a marca, olha como é que era uma... é uma marca isso? Sei lá, mano. Isso aqui é de cabeleireiro. Isso aqui parece de cabeleireiro. Mano, dá um ligue nessa... nessa mala, leque. Olha a máquina de escrever. Que top. Máquina de escrever, monstrona. Aí vai ver uma criança, demônio. Olha isso aqui. Mano, olha isso. Olha, é tirar sangue, ó. Mas tem isso aqui até hoje. Tirar sangue. É. Quando você vai tirar sangue, você monta o braço lá pra aquela... Escrivaninha. Eu acho que o que seria isso. Isso aqui é muito estranho, né? Olha o fone de passapelho, eu botei um desse, ó. É da hora. Deus p... O que seria que isso que seria? O fone de passar roupa. Mano, olha essas bonecas de porcelana. Mano, essa cidade... Mano, essa... Olha a máquina de escrever, cozada. Valeu, amarelo, por favor. É... Seria, tipo... Começa a abrir a broagem. Será que isso aqui são os imigrantes que trouxe pra cá? Deve ter sido. Tipo, ó. Isso aqui, tipo, já... Porque isso aqui deve ser japonês. A gente tá junto com uma asa escola. Mano, olha o lixo como que era. Parecia um balde de tirar leite, sabe? Aham. Um balde de tirar leite na criança, amigo. Mas é. Aquele sim, mano. Um balde de tirar leite na minha criança. Um bagulho de... Aquecedor, talvez? Cerveja? Não, isso aqui é água. Não. E água. Eu acho que seria outro tipo de coisa. Porque você usaria esse ponto pra guardar... Esse cara é foda, mano. Achei que você ia tirar foto. Sai fora, cara. Vou ser processado por um museu semigrantes. Depois você me manda um bagulho aí que vai sair pra professora. Se tirar... É bom que você quer trabalhar. É print do vídeo. Se tirar print do vídeo. Uma mulher que me divertiu. Então vambora. Vambora, vambora, vambora. A gente não consegue entender muito, né, mano? O que que é as coisas certinho. Mas, mano, é top aqui. Mas é... Sério. Olha lá. Então dá uma olhadinha. É tipo, aqui dá pra entender... Não, é italiano isso aqui, ó. Olha lá. É tipo, muito legal aqui, velho. Na moral, é muito massa mesmo. Só falta uma carta, velho. Bem. Vamos fazer. Vamos fazer. O que que é uma porta? Aonde? Aqui, ó. Tá vendo? Uma porta. Não puxa, é uma porta. Nossa, uma porta. Mano, a gente descobriu uma entrada secreta. Não se liga. Caralho, como põe isso, mano? A porta, não deu certo. Pera aí, ó. Ah, ó. Para, cara. É uma porta, mano. Será que se a gente puxar uma... Será que se a gente puxar uma gaveta, a gente vai pro inferno, alguma coisa do tipo? Mano, aqui é pesado, na moral. Aqui é barra pesada, mano. Pelo preço que a gente pagou pra entrar no museu, mano, valeu a pena. Nossa, vai dar um vídeo legal, tá? Eu acho que de todos que eu fui, esse é o melhor. É muito macabro, macabro mesmo, na moral. Se liga, você confiaria alguém abrir a sua boca com esses materiais, mano? Esses, esses aí... Dá uma olhada nessa seringa. Não, esses daí ainda tá de boa. É, então... Começa a começar a ficar. É, começa a piorar. Olha, olha essa tesoura. E essa tesoura aqui? Até a hora que o médico fala, só uma picadinha nem vai doer nada. Só uma picadinha nem vai doer nada. Tamanho da seringa. Isso aqui seria o quê? Nossa. É pra tirar o dente. Ah, é pra tirar o dente. Esse aqui é um cano pra tirar o dente. Aquelas... Mano, olha isso. É aquele encate de unha. Esse bagulho ali atrás tá uma furadeira. É. Eu acho que... Nossa, o que minha mãe usa pra tirar as unhas... Eu acho que o melhorzinho daqui seria... O melhorzinho daqui seria o nem machucado. Seria o mais... Ó, tá. Aqui, ó. Seria o mais... Aí, pessoal. Aqui, basicamente, não dá nada. Aqui seriam os barbeiros, as barbearias... Aqui, basicamente, só deu uma atualizada, né? Não mudou quase nada. É, aqui seria... Eu acho que seria aquelas tesouras que, tipo, desfiam o cabelo, tá ligado? Sim. Ah, aqui, ó. As... Mas, mano, sério. Se você tiver a oportunidade em conseguir vir, pode vir, mano. É muito top aqui. Me agradeceria os... Os itens dos... Fazer a carta, né? É, as professoras também. É, os professores. Olha esse óculos, né? Olha esse óculos, tá? É bem... Harry Potter. Não. Harry Potter! Que louco, tio! Nossa, suas palavras, minha. O que é isso aqui? Olha, isso aqui, sabe o que é? Ticketing. Ah, eu furo papel... Ah, tipo... Muito bem, mano. Isso aqui é, tipo... É, desgrave. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Essa banheira da nossa igual... É, igual o japonês. Aqui tem um bebedouro, pá, tranquilo, banheiros. Mano, eu entrei no banheiro das mulheres. Ah, não. Ah, não, 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 não. Tudo certo, tudo certo. Eu entrei no fraldário, mano. A gente tá aqui, gravando de iPhone. E, mano, é massa. É legal o lugar. Ô, tá bom. Mijão. Nossa, vai pegar só a cabecinha. Mijão. 7, 7, 7, 7, 7. Jopa, foi no espinho. Foi pego no flávio. Vai ter doido. Espioninho. Espioninho. Bom, molecada, acho que a gente vai... A gente vai ver só mais alguma coisa lá embaixo. Pra ver se tem alguma coisa lá embaixo. E a gente já volta e fala pra vocês, demorou? Aí, aqui, mano. Aqui tem a mesma coisa que lá. Só que eu tô com calor. Aí, ele explica diferente, ó. Aí, tem tipo uma hora que bancadazinha. Pra vocês sentarem e ficarem aí a pampa, vendo, suave. Entendeu? Vai, tomando. Corredorzão. E aqui tem uma máquina, só que, tipo, a gente não sabe o que é. É, a gente tem uma máquina, só que não sabe o que é, não, mano. É, isso foi um ponto negativo. Tem um pouco de falta de informação nessa parte. Porque a gente não tem ideia do que é. Café? Soja? Aonde? Nessas peneiras, né? Aqui seria soja ou café. Nessas peneiras aqui. Aí, tipo, vocês vão vir lá em cima, lá no topo, bem lá em cima e, tipo, ele ia descendo pelo procedimento. Pode ser? Não tem nada explicando, tipo, a gente tá tentando deduzir. É, então, isso que é foda. Aí, se você souber, pode deixar nos comentários. É, o borbulhete, tipo, não. É, o borbulhete, tipo, não. Mas... O museu é bem explicadinho. Só essa parte, tipo, não tem nada dizendo. Só que o museu... A gente já passou por aqui, mas tá passando de novo, tá ligado? Só pra vocês verem mesmo, porque eu não sabia que eu ia fazer vídeo. Foda de fumar antigamente, ó. I pull up in Rory's and shit. With choppers and Harley's and shit. For real. I be Gucci down. You wearing Lacoste and shit, bitch. Yeah. Money, club. Yeah. Furka and my... De medo. Bom, a gente já pegou nossas coisas. É, tem umas criançoca lá. É, voltando... A gente já viu tudo. Mano, buguei da hora. Sério, eu achei que não ia gostar, mas era top. A gente já pegou nossas coisas. Bolsas, mochilas, materiais, guarda-chuvas e vamos nessa. E aí, rapaziada. Então foi isso o rolê de hoje. Entendeu? Sai daí, cara. É, nóis. O rolê foi esse. Foi meio rápido, eu acho, mas o moço teve muito conteúdo. Muito da hora pra vocês. Mas dá pra ver no nariz, tudo bem. Foi da hora, né, gente? Foi da hora, né, gente? Compartilha, e é nóis. A gente aprendeu bastante com ele. A gente aprendeu bastante com ele, certo? Bota aqui, alemão. A gente aprendeu.